Este homem aqui, de que com 2 milhões de reais, elege quem ele quiser, em qualquer cidade brasileira. Muros pintados, distribuição de conflitos, comícios e cabos de som. Uma companhia política dá muito trabalho, mas uma quadrilha promete que parece impreciso treinar uma eleição, sem o voto de eleitor. Tudo só se ligou no país inteiro, no país inteiro, pode segurar. A suposta facilidade surpreendeu este candidato a vice-perfeito. Eu recebi um telefonema perguntando se eu queria ganhar a eleição. E eu respondi que sim. E aí eles me responderam, mas tu queres 100% de certeza que vai ganhar a eleição? Claro que eu quero. Ele não quer saber que vai ganhar a eleição. Dá para se vir aqui no nosso escritório? Com uma câmera escondida, acompanhamos o encontro. Quem comanda o esquema é este homem. Ele se apresenta como maço e diz que é de São Paulo. No escritório improvisado, o golpista conta que pode manipular os votos e decidir quem ganha a eleição. Com o perfeito, nós temos que colocar a palma dos problemas. Sim, sim, mais nada. Vou testar. O vigarista dá uma explicação complicada. Eu tenho que pegar o número de x de ônibus. Reprogramar. Eu tenho que saber qual tipo de flashcard. Qual é a conta do x de ônibus. Sabe mais ou menos qual a quantidade de votos que tem na casa. E colocar um número de x de ônibus. Uma picaretagem que pode ser parcelada. Para o teu custo. Tipo, dois bilhões. Um milhão até. Nada. Um milhão depois de fazer o dinheiro. Além do dinheiro, Márcio pede o relatório das urnas eleitorais da cidade e o número de urnas. Ele diz que a manipulação dos votos é feita no dia da eleição, com as senhas do presidente do TSE e de outros integrantes do tribunal.